Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Véspera de jogo do Atlético, a gente já tá com a cabeça no Danúbio, né? Porque ganhando o jogo do Danúbio, contra o Danúbio, o Atlético chega a 9 pontos nesse primeiro turno de Copa Sul-Americana e a classificação fica basicamente encaminhada, aí a gente tem um retorno agora, né? Com dois jogos em casa, com o Danúbio e com o Raios Juliano, a gente sai de casa pra jogar contra... Não, a gente sai de casa pra jogar contra o Raios Juliano, a gente joga com o Danúbio e Esportivo Ameliano aí a tendência é continuar pontuando e brigar por essa primeira colocação geral, não a primeira colocação no grupo ser o melhor time entre todos os times dessa primeira fase de Copa Sul-Americana. Acho que tem que ser essa a ambição do Atlético, porque é super possível, né? Porque deu sorte de pegar um grupo muito acessível, porque deu sorte de enfrentar times que a gente sabe que o Atlético é consideravelmente superior, então no final das contas a gente precisa retribuir o que a gente recebeu ali do sorteio da Comembol, entregando boas atuações e continuar nessa sequência de goleadas e se Deus quiser, primeiro jogo 4x1, segundo jogo 6x0, agora quem sabe a gente não consegue a primeira goleada fora de casa na Copa Sul-Americana. E pra isso, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, a expectativa é que o Atlético vá com um time pelo menos alterado em algumas peças, que o Atlético vá com um time 100% poupado, a gente ainda não sabe mas pelo menos ali algumas peças do time titular sejam preservadas, algumas peças do time titular sejam poupadas. E olhando pro time suposto que pode entrar em campo, eu fico pensando que nosso treinador chegou e falou que o elenco do Atlético era um elenco desequilibrado na última coletiva, né? Que ainda faltam algumas peças e não que o Cuca esteja errado. Mas eu acho que tudo é uma questão muito de parâmetro, né? Tudo é uma questão muito de referencial. Se você for parar pra pensar, um time reserva que pode ter Léo Link, um time reserva que pode ter Matheus Gamarra um time reserva que pode ter Fernando, um time reserva que pode ter Filipinho um time reserva que, querendo ou não, pode ter ali o Alex Santana um time reserva que pode ter Zapeli, que pode ter Christian, que pode ter Mastriani, que pode ter o K9 porque naturalmente vai jogar pelo fato de ter sido expulso contra a equipe do Internacional. Então você tá falando de um time que dá pra dizer que é um time reserva de luxo, né? Que eu também não consigo considerar esses jogadores como jogadores completamente reservas. O Mastriani é reserva? Eu não sei. Não sei. Não sei. O Zapeli é reserva? Também não sei. Mas dá pra dizer que estão como reservas, né? O estado atual deles hoje é no banco de reservas, é de opções ali pra entrar no segundo tempo. Então acaba sendo um cenário que o Atlético, ele tem um banco de reservas de luxo, cara. Quando eu olho pro meu banco e eu vejo tantas opções de qualidade, opções que se a gente for comparar com o time titular são até melhores que o time titular, mostra primeiro que beleza, talvez o Cuca esteja fazendo algumas escolhas difíceis de se explicar, mas mostra a força do elenco do Atlético, que inclusive foi uma discussão que eu vi na KZTV depois do jogo e eu achei uma discussão muito boa. Cara, o Atlético não estava tão bem no jogo contra o Inter no primeiro tempo, acho que fez até um jogo competitivo, mas não era aquele jogo. O Atlético botou o Zapeli e o Christian e depois entrou o Mastriani e depois entrou o Filipinho. Então a força do banco do Atlético hoje é uma realidade, significa que o Atlético investiu pra ter esse time e significa que as concorrências elas ainda estão vivas, né? Porque beleza, aí entram o Zapeli e joga pra caralho, entra o Christian e joga pra caralho. Como é que vai ficar a vida de Coelho e a vida de Julimar? Eu acho que não dá pra dizer que ninguém tá garantido hoje como titular do Atlético. Volto a bater nessa terra. Então assim, a oportunidade pros reservas, de alguma maneira também, não deixa de ser uma ameaça pros jogadores titulares. Não deixa de ser uma ameaça pra quem, no momento, tá ocupando aquele papel ali. E, inclusive, eu torço muito pra que esse time reserva ou misto que vai entrar em campo entre em campo e jogue bola pra caralho. Entre em campo e faça acontecer, sabe? Porque eu acho que muitos que estão na reserva têm qualidade e merecem ser titulados. Mas não é um merecimento, ah, eu quero. É porque eu acho que a entrega desses personagens que estão no banco de reserva são maiores. Mas, por exemplo, o Gamarra, eu falei isso na live de manhã, não é que o Kaique Rocha esteja mal. O Kaique tá muito bem. Mas eu tenho certeza que se o Gamarra entra, ele entrega mais. Porque o Kaique é um bom zagueiro, um zagueiro em desenvolvimento, um zagueiro em evolução. Mas o Gamarra é melhor. E se a gente der uma chance pro Gamarra e ele não se provar melhor, tudo bem. Mas ainda tem ali o plano do Kaique. O que não dá é pra você ter, a todo momento, um Kaique e ignorar o Gamarra. Que é o melhor zagueiro da última Copa Libertadores, vocês entendem? É dar pelo menos o benefício da dúvida ao Matheus. É dar pelo menos o benefício da dúvida ao jogador que chegou e atuou muito bem. Não é que o Gamarra tava mal. O Gamarra foi pro banco e parou de ser utilizado e Deus sabe por quê. O Fernando, cara. O Fernando é um jogador extremamente versátil que o Kuka pode encontrar. Talvez o jogador de velocidade que ele tava reclamando, pelo lado do campo, pra entrar no segundo tempo contra o Internacional. Cara, pode ser o Fernando. O Fernando pode jogar tanto na primeira linha quanto na segunda linha. O Kudê, quando precisou botar o time pra frente contra o Atlético, botou o Bustos na segunda linha. Sabe? É algo que vem acontecendo. O Galo, que tá jogando pra caralho e tal, bota o Arana na segunda linha frequentemente. O Fernando é um jogador de apoio. O Fernando é um jogador de muita força na chegada. O Fernando é um jogador que sabe ser esse cara da amplitude. A opção do Fernando é muito boa. O Fernando não vinha sendo nem relacionado, sabe? Então você vai descartar um jogador que, pô, te abre um leque de opções? O Kuka já elogiou o fato do elenco do Atlético ser um elenco extremamente versátil. O Kuka já elogiou o fato do elenco do Atlético ser um elenco com muitas opções, com muitas possibilidades. E o Fernando é um desses caras que te oferece essa possibilidade. O Filipinho, volto a dizer, na marcação individual do Atlético, o Filipinho é um jogador que, cara, eu acho que pode entregar uma sustentação defensiva ali numa zona. Que, beleza, o Atlético marca em questão individual, mas, pô, você provavelmente vai ter ali uma entrelinha na entrelinha, um camisa 10 jogando numa zona ali, e o Filipinho grudando nele, eu acho que dá mais segurança do que o Eric Fernandinho. Jogador muito bom nos duelos, líder de roubada de bola na última Série B. Aí você tem mais à frente, aí, pra mim, é um creme dela creme. Você falar de um quarteto ofensivo que, contra o Danuville, pode ter Zapeli, Christian, Canob, Maestrel, pra mim é um quarteto titular. Pra mim é um quarteto que tem tudo, assim. É um quarteto que tem absolutamente tudo. Você tem a dinâmica do Christian, você tem o chute de média distância do Christian, você tem a pisada na área do Christian, você tem a criatividade do Zapeli, você tem a bola parada do Zapeli, você tem esse jogo que ele sabe controlar o ritmo, sabe tirar passes da cartola, sabe tirar o improviso ali, talvez seja o nosso jogador de mais improviso. Você tem o Ponta, que vem sendo um dos líderes de chances criadas do Atlético, e o jogador que mais participa de gol do Atlético, e você tem um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro como opção ali. Então você vai com um quarteto ofensivo muito forte, mas muito forte mesmo. Ou melhor, você pode ir com um quarteto ofensivo muito forte. Então se você duvidar, esse time do Atlético que pode entrar em campo contra o Danube, é um time melhor do que o time que foi campeão da Sul-Americana de 21. O que dá uma responsabilidade pro Atlético entrar em campo contra o Danube pra fazer acontecer. O Atlético entrar em campo contra o Danube pra ganhar o jogo e como eu falei, manter essa sequência de goleadas, manter essa sequência de imposição, porque o Atlético pode. A gente não tá pedindo algo fora do comum. E algo que eu preciso elogiar ao Cuca, esse time compete muito. Esse time não baixa a guarda. Esse time compete muito, esse time busca vitórias extremamente consistentes, esse time busca vitórias significativas. Então, é nisso que eu aposto. Acho que o Atlético vai com um time muito forte, ou pelo menos o Atlético tem condição de ir com um time muito forte. Eu espero que as decisões do Cuca não enfraqueçam essa possibilidade da gente ver os jogadores que vêm atuando menos, e desses jogadores também poderem brigar por uma vaga no time principal. O elenco do Atlético, ele precisa gerar concorrência, mas se você escanteia os caras, não vai ter jeito. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.